O que é bom não pode parar Você me chamou, eu fui No 15 votei, no 15 vou votar Levando esse amor no peito De toda gente nesse Paraná Em cada canto dessa terra Requião conhece, já esteve lá Requião é o caminho certo Siga em frente, Requião Governador do Paraná Siga em frente, Requião 15 é número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião 15 é número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião 15 é número do povo O Paraná no coração Não me chama que eu vou de novo Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião No horizonte uma esperança Vamos voltar a crescer No nosso querido Rio Grande Um novo tempo vai nascer Eita tem competência Tem fim pra experiência Junta forças, chama a gente Para o Rio Grande ir pra frente Eita com arrefecido Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo No horizonte uma esperança Vamos voltar a crescer No nosso querido Rio Grande Um novo tempo vai nascer Ieda tem competência Tem fim pra experiência Junta forças, chama a gente Para o Rio Grande ir pra frente Ieda é a governadora de todos A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti